Você já tentou fazer os olhos de algum personagem de quando você desenhou os dois, viu que estavam tortos? Ou então, acabou ficando um olho maior do que o outro? E você quer saber o truque para fazer os dois olhos perfeitos? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar a técnica correta para você fazer os dois olhos perfeitos. Salve! O meu nome é Factum, e hoje eu vou mostrar para você como fazer os olhos no estilo mangá ou anime. E antes de começar, eu devo te avisar que não existe um padrão para fazer os olhos. Cada artista desenha de um jeito diferente e está tudo bem. Vamos começar o tutorial. Primeiro de tudo, você faz três círculos do mesmo tamanho. Esse do meio nós vamos usar apenas como referência, porque o espaço entre um olho e outro é igual a outro olho. Vamos começar fazendo um arco aqui em cima, puxando ele um pouco para baixo. Depois, fazer um arco na parte de baixo e na parte de dentro. Agora, é hora de fazer a corna daquela parte colorida do olho. Em seguida, a bolinha de dentro, que é a íris. Depois, adicionar o brilho. Na parte de cima, você pode deixar a linha um pouco mais grossa. Nós vamos marcar também a pálpebra e um pouco mais em cima do olho aqui a sobrancelha. Essa parte é a sombra que tem no olho, que é feita pela pálpebra. Pode fazer ela sempre em arco assim e pintar ela de uma cor um pouco mais forte da cor do olho. Para o outro lado, é só você copiar o processo. Lembrando que o brilho deve seguir a luz. Se você fez o brilho do lado direito, pôr de novo o brilho no lado direito. Se você quer algumas dicas mais avançadas, clique no primeiro link da descrição que você vai ter acesso a um treinamento completo. Para os personagens femininos, é interessante você adicionar os cílios mais definidos. Para isso, é só puxar algumas linhas de baixo para cima. A parte onde a gente deixou a linha mais grossa em cima do olho. Como eu disse antes, o formato dos olhos varia de acordo com o artista. E você pode analisar estilos diferentes e escolher qual você mais gosta e adaptar usando a técnica das três bolinhas para desenhar. E para isso, é só você fazer as bolinhas maiores ou menores de acordo com a referência. É sempre lembrando de manter as três do mesmo tamanho. E é isso. Agora você já sabe fazer os olhos no estilo mangá e pode usar essa técnica de qualquer referência de olhos que você quiser. E é isso. Agora você já pode fazer os olhos no estilo mangá. E você pode usar essa técnica para fazer qualquer referência de olho que você quiser. E se você quiser também umas dicas de como colorir com lápis de cor, eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição de um outro vídeo que eu mostro sete dicas de como colorir melhor com um lápis de cor. E se você gostou dessas dicas, compartilha com aquele seu amigo artista que está sempre desenhando com você. E deixa o like aqui embaixo que isso também me ajuda bastante. Obrigado por chegar até aqui. Tamo junto e é nóis! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.